Digo mel, digo mel, calma o papel Oi cara, oi Quem tá parecendo o CJ e Noel cara CJ hoje vai distribuir presentes Por Los Santos, devido hoje ter ficado Milionário, muito dinheiro, fama, ostentação Cassino Dinheiro e cassino Ele vai então distribuir presentes Né CJ? Eu coloquei aqui Então esse mod que adiciona Esse gorrinho de natal no CJ Eu optei em não colocar o CJ e Papai Noel Porque eu achei melhor o gorrinho, tá? Mas tem como colocar tudo aí né Então cara, tô aqui nesse Especial, entre aspas, de natal Eu sempre faço aqui no canal, né? Mostrando pra vocês Coisas referentes aí ao natal Eu tô aqui com esse mod que tá nevando em Los Santos Bicho, não só no GTA V Aqui no San Andres também Juntei com aquele mod de gráficos Coloquei essa decoração Elegante aqui na Grove Olha isso É ao redor por aqui também, tá? Não só aqui na casa do CJ, né? Fica essa árvore bonita E tem uns pisca-pisca aqui Tem uns negócios ali, uns pisca-pisca Todo mundo no clima do natal Olha que coisa bonitinha, cara Tá vendo que elegância? Vamos então dar uma olhada aqui Eu vou mostrando pra vocês as coisas que eu instalei Nesse especial do natal Eu vou deixar tudo na descrição, tá? Fica aqui uma barraquinha, ó Pra galera aqui, o suíte O Rider? Não, né? O Big Smoke também deu umas tal suíte, tá? Irmão do CJ, o Cisa Fazer aquele churrasquinho com a maquinazinha aqui Tins e feitos ali de natal, ó Que daorinha, né? Ai, preciso caminhão da Coca-Cola Porque combina com o natal, né? Eu já trouxe pra vocês essa missãozinha Que a gente vai fazer aqui de natal Há muito tempo atrás Não vejo esse vídeo que é muito ruim Mas a gente vai agora Entregar presentes por Los Santos Porque CJ virou CJ Noel Né não? É, cara Papai CJ Noel Vamos então olhar isso aqui E a gente vai vendo aí A decoração que fica aqui pela Grove E a neve também Tá os flocos de neve caindo Tá uma elegância só, cara Vou deixar tudo aí na descrição Confiram Olha, vamos lá Dirija o veículo até o ícone T Tá Então a gente tem que levar ali Até o chapéuzinho Né? Pra entregar Beleza, olha Caminhão Vamos ver a primeira pessoa Eita, Jeovaldo Porque tá com esse Essa impressão borrada Né? Do modo de gráficos, tá? Por isso que tá assim Não tão nítido Olha Que beleza Olha como ficou bonitinho a noite, Jeovaldo Que lindo, cara Vamos indo, cara Vamos entregar presentes Que as pessoas querem ganhar presentes nesse Natal Olha que beleza Olha que bonita Essa casinha ali Tudo com decoração Filho Sai da frente Com decoração de Natal A neve Que eu sempre trago, né? Todo ano É clássico Meu Deus Já destruíram meu Negócio aqui, cara Vamos chegar aqui E vamos entregar Ai meu Deus O primeiro presente Que é, obviamente Coca-Cola Não é não? Aqui, cara Uma caixa de Coca-Cola Pra você tomar Coca-Cola Até morrer Toma, Jeovaldo Olha aqui Feliz Natal Que todos os seus sonhos Sejam realizados Aqui está seu presente Que diria, hein? Um gangster Como se já Empregando presentes de Natal É assim, cara Caminhão da Coca-Cola Com licença, gente Vamos indo É uma missãozinha de Natal, né? Eu vou deixar alguns outros vídeos aí Recomendado também Mas é antigo, tá? Tipo É bem ruim A qualidade do vídeo assim Mas eu mostro pra vocês Um mod que adiciona O Polo Norte Comentem aí Se vocês quiserem Eu trago amanhã Melhor, né? Um vídeo melhor Porque aquele Não consegue Que adiciona o Polo Norte Aqui também Em San Andreas Vamos pegar aqui No F O presente E entregar Para um cidadão Feliz Natal Que todos os seus sonhos Sejam realizados Olha esse jeito Que bonitinho, cara Esse jeito Com o clima natalino Vamos lá Entregar mais presentes Mais coisas E esse mod de neve Que deixa aí o GTA Com a cara muito elegante, né? Vamos arrudear aqui É Natal A gente é Papai Noel Mas a gente sobe assim, né? Assim Porque é assim que dirige Cortando a calçada Batendo nos carros Ali tá com decoração? Tá não É mais ali na parte da Groove Mesmo, né? Vamos lá, cara Ah, Pri Na série do GTA San Andreas Tu vai Espera, cara Vocês vão ver Vamos lá Vamos passar aqui Sai da frente aí, gente Vamos indo aqui Vamos indo Cadê? Cadê? Ali em cima Ali em cima Ali, é tudo com decoraçãozinha, cara Pera aí A gente deixa o caminhão aqui Porque é seguro Na linha do trem É bem seguro Vamos chegar aqui, ó É Oi, mano Decoraçãozinha de Natal Olha que bonitinho É muito bonitinho, Genivaldo Sério É muito lindo, cara Com licença Essa neblina Aqui O mod de neve Muito bonito, cara E, obviamente Já vou aproveitando Esse vídeo aqui Pra desejar a vocês Um Feliz Natal E agradecer Por tudo, né? Que fizeram Que vocês fizeram Pra mim esse ano Aqui com o canal E Feliz Natal Pra todo mundo, cara Espero que vocês ganhem Aí altas laranjas De presente Pra fazer aquele Suquinho da alegria No final do ano E vamos embora, cara Cadê? Ali Vamos chegar ali Arrudeando Arrudeando Vamos chegar aqui E aí, galera Eita Passou por cima do presente Amassou Mas a gente tem nada não Né? Daqui a pouco O tio do pavê chega E dá o presente a você Ainda pede o embrulho de volta Cadê? Aqui A minha tia faz isso A mãe de boca Eu não sei quem foi Nunca saberemos quem é Opa Vamos entregar aqui E aí, cara Tu não quer não Tim Maia Esse cara parece O Tim Maia Aê, mano E a gente ganha dinheiro Missão de Natal completa Feliz Natal Feliz Natal, cara Vamos passar aqui Pela ruinha, ó Que tem aqui Os negocinhos De Natal A decoração de Natal Elegante Olha que bonitinho Olha a casa Da namorada do CJ Como tá bonitinho, cara Vamos descer aqui Dá uma olhada Desce, CJ Beleza Olha Como ficou bonito Cara Só tem coisa elegante Aqui nesse Natal Cala a boca, mano Oxi É, mano Vai xingando mesmo É Natal Mas a gente xinga Olha isso Que bonitinho, cara Essa decoração, né Tipo os pisca-pisca É pra imitar os pisca-pisca Olha Que bonitinho Que da hora Vamos andando um pouquinho por aqui E obviamente Esse mod aqui de neve, né Que tá coberta Tá toda Los Santos Não só Los Santos São Fierro Las Venturas também Deixa eu ver se eu tenho algum save Eu não tinha, cara Infelizmente Lá em Las Venturas, né Pra gente ver como é que tá lá Mas essa decoração É só aqui mesmo Na Grove Mas enfim, galera Tá aí o videozinho simbólico do Natal Tá aí Esse vídeo, na verdade É mais pra agradecer a vocês Desejar a todo mundo Feliz Natal E elegâncias Na vida de vocês E espero que vocês aí Ganhem, né Um presente elegante de Natal E quem não ganhar Não fique triste Que tenho certeza Que você vai Ganhar algo Depois Né, gente É, cara Cala a boca aí, mano Pronto Eu vou reto todo mundo aqui Que esse é o clima De Natal Clima de Natal Eita, Priscila Mano Quebrou o negócio aqui, Priscila Destruiu a Sei não A decoração de Natal Da Grove Mas enfim, galera É isso Eu espero aí que vocês tenham Curtido o video Vocês provavelmente agora Estão vendo aí Alguma imagem aérea De como tá São Fierro Las Venturas Cobertinha de Neve Se gostou do video Não esquece aí De deixar aquele like Aquele favorito E a gente se encontra então No próximo video Fica ligado na série Mesmo de missões O GTA Sandras Que vai sair uns Negócio muito Shakira lá Tchau Até o próximo video Tchau 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 Tchau